A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, começa agora o APTV, o programa da família e é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Olha só, vamos falar sobre circo e a gente recebe aqui a empresária Marlene Querubim do Circo Espacial. Obrigada, bem-vinda. Prazer estar aqui contigo. Tem muito bate-papo gostoso sobre circo, né Marlene? Verdade, muita alegria, muita magia. É isso aí, essa mulher fala muito, é bem gostoso. Também tem música boa no APTV, Alisson Rodrigues. Olha, cada música bacana eu já tô cantando, dançando junto com ele aqui. O que você vai cantar hoje? Você me conheceu assim, andando de busão, ganhando VIP na balada. Não sou ostentação, nunca tive carrão, mas te levava a pé pra casa. Aí, muito bem, já viu que não dá pra perder, né Alisson? É isso aí gente, estamos juntos. Tem mais, tem uma receita deliciosa, moqueca de banana da terra. Uma receita vegetariana, mas que eu tenho certeza que você vai fazer e vai gostar com a nossa amiga Sandra do Memphis. Tudo pronto aí, Sandrinha? Tudo pronto aqui, receita vegetariana fácil, fácil, pra abrir o apetite até de quem não é vegetariana. Eu adoro, viu Sandra? É isso aí. Está no Aura PTV, fique comigo, não desgruda do sofá, combinado? Quem é que nunca passou pela cabeça fugir com o circo há alguns anos atrás? Eu tenho certeza que você, que é da minha idade, que está assistindo, já passou pela sua cabeça quando o circo chegava na cidade ir embora. Era tudo muito mágico, tudo muito lindo. Pois é, a nossa entrevistada de hoje, a vida dela começou quando ela fugiu com o circo, aos 18 anos, 19 anos de idade, né? É a Marlene, essa empresária conceituada do circo espacial. Muito gostoso te receber aqui, viu? Já dei boas risadas aqui nos bastidores, né? Prazer é meu estar aqui com você, Vânia. Acho que é maravilhoso poder estar no teu programa. Há muito tempo eu gostaria de ter vindo aqui e agora surgiu a oportunidade. O circo é magia, né Marlene? É um sonho, as crianças brilham os olhos, todo mundo gosta. E você está à frente de um circo há 32 anos. Eu quero saber como é que foi pra você fugir com o circo e hoje se tornar essa empresária que você é de sucesso? Acho que é realizar o sonho de muitos jovens, né? Que querem ir embora da cidade. Na verdade o circo tem essa coisa do lúdico, de encantar, de trazer a música, a dança, o teatro. A menina se encanta com a bailarina, o menino com os trapezistas, com os globistas. Então acho que é esse mundo mágico do circo que encanta um pouco as pessoas e quer ir embora. E não foi diferente com a minha história. Quando eu pisei no circo a primeira vez, eu já quis ir embora. Esse é meu mundo e eu vou largar tudo e vou embora. Bom, à frente do circo espacial há 32 anos já aconteceu muita coisa, né? Muitas histórias. Muitas histórias, né? Você disse que já levou vários artistas para o circo, né? Quais foram os mais famosos que você já levou? São muitos, né? Muitos. De Eliana, Marcos Frota, Daniel. Nossa, o picadeiro do circo espacial é muito mágico. Porque eu acho que o importante do circo é sempre estar renovando as suas atrações. E além das atrações do circo, o espacial teve sempre a sensibilidade de contratar artista. Eu acho que a função do circo é renovar sempre as atrações para as crianças, né? Agora está uma onda de Frozen e outras atrações das infantis. Então essa renovação de gerações, né? A música sertaneja lá atrás também ia para o circo. São José Sororó e outros, né? Teodoro Sampaio, Milano José Rico. Quer dizer, o circo tem essa magia de receber no seu picadeiro várias atrações diferentes, de segmentos diferentes da arte. Eu tive orquestra sinfônica no meu picadeiro. Quer dizer, você pode dar essa oportunidade de várias atividades artísticas se apresentarem no circo. Tá certo. Hoje, né, assim, você desfruta do título de maior e mais premiado circo do Brasil, o espacial, né? Exatamente. Foram muitos prêmios, né? Foram um que eu me orgulho, inclusive, foi o único circo brasileiro a se apresentar seis vezes no Fantástico. Isso deu uma oportunidade, uma visibilidade muito grande para o circo no Brasil. É, uma vitrine tanto, né? É, uma vitrine, foi. E também você realizou um espetáculo dentro do Maracanã, é verdade isso? Para mim, parece que eu vivi um sonho, um filme, porque eu preparei quase 300 artistas. Foi uma produção com dois Globos da Morte, dois Trapézio, né? E a abertura foi com a Xuxa conosco. Então foi um espetáculo inesquecível. Foi o único circo brasileiro a se apresentar no Maracanã. Bom, você tem muitas histórias incríveis. Tem, eu vou contar no meu livro que eu vou lançar em dezembro. Vai, vai estar tudo lá. Várias fofocas, inclusive, do meio. Ai, que bacana, viu? Gente, essa mulher é uma enciclopédia. Então, eu quero saber, você se tornou presidente da União Brasileira de Circo, é isso? Isso mesmo, sou presidente da União Brasileira de Circo. E a minha luta principal é que o circo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Porque, pasme, a primeira manifestação cultural do Brasil, que é o circo, que vai, que chega a cidades que nenhuma outra manifestação chega, não foi reconhecido ainda como patrimônio cultural. E também estamos fazendo o caderno de normas técnicas da BNT, da qual eu faço parte dessa comissão. Normatizar o circo no Brasil. Você também representa o circo em uma outra comissão em Brasília, é isso? Sim, existe a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Tá. E dentro dessa Frente Parlamentar, eu represento o circo nessa comissão. Marlene, é muita responsabilidade, mas também é uma honra, né? Ah, com certeza. Representar o circo, que é, trabalha pra família, né? É um espetáculo dirigido pra família nesse momento, que é tão competitivo com a internet. Um espetáculo ao vivo é maravilhoso. É verdade. Bom, depois do intervalo a gente vai continuar esse bate-papo gostoso. Mas antes, lembrando você que tem uma atração musical muito legal, que é o Alisson Rodrigues. Canta um pouquinho pra gente, pra chamar o intervalo, Alisson. Vamos lá. Liga pra mim, eu vou ligar pra você. Não diz pra mim que vai tentar me esquecer. Só Deus consegue explicar o que eu sinto quando estou com você. Liga pra mim, eu preciso, eu tô mal. Não aguento mais ouvir só caixa postal. Parece um vício, eu preciso falar. Liga pro meu celular. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. X, X, X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. Mesmo eu trabalhando com o meio ambiente, eu não fazia coleta seletiva em casa. E aí, a gente vindo pra cá e vendo material que é descartado de qualquer maneira, aí mudou essa visão. A gente tem muita água em salto. Se não fosse poluído os rios, só tudo nunca teria problema de água. E o grande exemplo que a gente tem hoje, né, é a volta dos peixes, né? É um rio que hoje tá aparecendo em várias cidades, entendeu? Que tem vida no rio agora. Essa parceria com a IP proporcionou ao projeto a expansão pros 17 estados da Mata Atlântica, pra que a gente recupere os nossos rios. As pessoas que entram no voluntariado querem envolver outras pessoas, são multiplicadores do projeto. Ele me transformou, eu tenho outra visão pra parte ambiental. Faz muito bem pra gente. Muito bom pra sociedade, é muito bom pra natureza, é muito bom pra todos. Estamos de volta com a PTV e a gente continua com a Marlene Querubim, ela que é do circo espacial e tá contando tudo pra gente aí. Você foi a única que levou num circo um presidente da república e seus 11 ministros, é isso? Foi, nossa. A mulher é um poder, vocês não têm ideia, gente. Na verdade, o circo espacial estava em Brasília, em temporada, e aí eu fui procurada pelo cerimonial do Palácio do Governo, dizendo que o Itamar gostaria de ir ao circo espacial. Olha que bacana. E nos últimos 30 anos, o presidente não tinha visitado um circo e ele foi com 11 ministros. Assim, foi histórico, na verdade, foi uma honra pro circo. Eu imagino, né? Tem mais, gente. Vocês viram que ela voltou do intervalo com outra roupa aqui, né? Sabe, essa roupa aqui, na verdade, ela desfilou no carnaval, já que o circo espacial foi homenageado no carnaval de São Paulo no ano passado. No ano passado. É isso. Isso. Como é que foi essa experiência pra você? Nossa, foi muito emocionante. Na verdade, há vários anos, muitas escolas me procuram, no Rio de Janeiro, inclusive, a Beija-Flor e outras escolas, e eu nunca me interessei em participar do carnaval, porque eu adoro assistir o carnaval pela TV. Porém, esse ano, me chamaram pra fazer parte da comissão, eu ajudei a fazer o samba e heredo. Fez o samba e heredo? Foi homenagem ao circo brasileiro. Nós começamos com o saltimbancos e terminamos na era espacial, que foi o circo espacial. O último carro era do circo espacial. Aí eu tava comandando a nave espacial. Tive o prazer de trazer meu amigo Dedé Santana, que desfilou no carro também. Foi incrível. Entrar no samódromo foi uma emoção que eu acho que nunca mais vou esquecer na minha vida. Que papéis você desempenhou no circo? Eu fiz Globo da Morte. No circo a gente faz tudo. Você aprende a saltar, entra de parte, faz magia, né? Eu tentei fazer trapézio, mas não consegui, morria de medo. Admiro muito meus trapezis, porque realmente tem que ter muita coragem. O circo nos prepara pra fazer tudo. Eu fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Até vou contar uma história bem engraçada. Eu tava uma vez no Guarujá com o circo, fazendo algodão doce, porque a menina tava culpada, não sei o quê, e eu tava coberta de joia. Só cara tudo isso. É, coberta de joia. E a mulher na fila assim pra outra. Tá vendo como o algodão doce dá dinheiro? É o algodão doce. É o algodão doce. Então, é isso que eu tô dizendo. Na verdade, a gente sempre tá disponível pra ajudar o companheiro, porque o espírito de equipe do circo é muito grande. Um ajuda o outro. Nós somos, na verdade, hoje, procurados até por empresa, pra dar oficina circense. As empresas precisam, né? Exatamente. Os saberes circense, eles são inspiradores, né? A coragem, a superação, resiliência, criatividade, principalmente, inovação. Então, o circo leva todos esses valores pra dentro da empresa. E nós começamos com uma oficina de manhã, separamos em turmas de 30 pessoas, e no final da tarde, resumindo bem rapidinho, tem um espetáculo montado pelos próprios participantes. É uma máquina de sonho. Isso, exatamente. Vou falar em sonho, em máquina de sonho. Sabe o que eu queria perguntar? Sobre o Festival Internacional do Circo. Como é que tá? Quando vai ser? Você tá fazendo parte disso? Exatamente. Nós vamos trazer pro Brasil o primeiro festival com peste de circo, que é competição. Esse festival acontece na Europa, em 20 países, inclusive Monte Carlo. E o Jefferson, né, que é um produtor internacional, tem esse direito pro Brasil. E nós nos associamos à Espacial e à La Force pra trazer esse festival internacional. Vai acontecer em março do próximo ano. E será um grande festival, com 60 artistas internacionais, e valorizando principalmente o artista brasileiro. Que o artista brasileiro que ganhar a etapa do Brasil vai fazer parte das edições internacionais. Tá certo. Eu finalizo perguntando o seguinte. Tem gente que fala, ah, o circo vai sumir, vai acabar. E não é bem assim, né? Você tá me contando qual é o número de circos de grande porte no Brasil. A gente não tem ideia disso, né? Jamais o circo vai acabar enquanto existe criança. Porque criança sonha com o circo. Nós temos 2.500 circos no Brasil, sendo 30 circos grandes, 500 circos médios e 2.000 circos pequenos, que são os circos de família, que estão principalmente no interior do Brasil. Olha só, então o circo não vai acabar, gente. Fiquem tranquilos. Ai, Marlene, é uma delícia conversar com você. Volte mais vezes, conte notícias, né? Quando tiver apresentações aí. Pode trazer seus artistas aqui. Com o prazer. A casa é sua, Marlene. Obrigada, eu agradeço de coração. Fique à vontade, tá bem? E tem Alisson Rodrigues pra você depois do intervalo, música boa. Aliás, Alisson Rodrigues é mais uma tarefa da nossa empresária aqui, né? Resolveu empresariar, né? Um grande talento. Acho que a música sertaneja e o circo sempre tiveram presente, juntos. E o Alisson é um grande talento que eu faço questão de incentivar e mostrar ele pro Brasil inteiro. Pois é, ele já começou bem, com uma super madrinha, né? Então canta aí, moço bonito. Vamos ver o que tem depois do intervalo. Vamos lá. Até hoje, poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume. Agora, se elas podem, você também pode. Chegou IP Alquimia. O primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito. Crie, invente. IP Alquimia. Suas roupas com perfume só seu. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. X, 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 X. O X! Achei! Chegsa IP. Com enzimas ativas, Chegsa deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Chegsa IP. Poderoso como você. Estamos de volta com a PTV, o seu programa da família. É muito bom ter você aqui comigo, principalmente pra gente curtir música boa agora no programa, né? Alisson Rodrigues, cantor, compositor, apesar de tão jovem, já tem anos de carreira, né, Alisson? É isso aí, Vânia. Começou cedo, né? Comecei aos nove anos de idade, né? Bem pequenininho. Sua família é de músicos? Minha família inteira é de músicos, né? Eu tenho tios, cantores por parte de pai, de mãe, compositores. Ah, é? Inclusive, meu pai era cantor também, né? Era. Então tá na família. Isso, tá no sangue, tá no sangue. Bom, e como é que você foi parar na novela Carinha de Anjo com uma música estourando aí, bem bacana? Olha que legal, né? Foi um convite especial do nosso amigo Arnaldo Sacomani, né? Ele chegou pra gente e especificou, né? Eu quero um regatom pra nossa nova novela. Você vai conseguir fazer? Falei, claro, com certeza. A gente é compositor, a gente escreve, coloca no papel lá e foi uma coisa maravilhosa, uma coisa rapidinha. Coisa de 30 minutos, a gente conseguiu fazer essa música. Foi rápido assim? 30 minutos. E é uma música que hoje tá bombando, né? Na novela Carinha de Anjo. Dá um sucesso, a novela. Dá um sucesso, sucesso. Que sucesso, gente. Olha, assistam, viu? Vale a pena. É maravilhosa. E a Lorena tá batendo um bolão lá, pequenininha. Mandou um abraço pra você, viu? Ah, aquela menina é uma fofa, né? Eu, tá lento. Foi escolhida a dedo, né, aquela menina? Foi escolhida a dedo. Vamos cantar um pouquinho, então, pro pessoal de casa saber qual música que é a sua que tá na novela? Vamos lá, então. Carinha de Anjo, vamos lá. Prontos para a festa, escuta a batida. Joga o pezinho pro lado, faz carão e arrepia. Sobe na cadeira, sacode o salão, dançando regatom. Faz rose pra se alfim pra ganhar curtida. No outro dia tá bombando e tá feliz da vida. É uma dessa maneira, todo mundo vai dançar. Solta o pancadão, DJ, joga os braços pro ar. Joga a mãozinha 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 pro ar. Coisa boa, viu? Você tem uma voz muito bonita Um timbre bacana Fala um pouquinho do CD novo Aliás, só tem nas plataformas digitais De tão novo que ele é O que tem nesse CD de bom O CD fala de tudo um pouco Alisson Rodrigues No Paraíso Então tudo que remete ao paraíso Naquela época Foi inspirado nisso que você fez essa música E a Serpente Está um sucesso Quantas mil visualizações já teve nos primeiros dias? Bom, nos sete primeiros dias De lançamento da música Já teve 250 mil visualizações Que legal, parabéns Inclusive o YouTube tem um ranking Das 200 músicas mais ouvidas no Brasil E a minha música estava no ranking 40 Que bacana Vamos mostrar um pedacinho do clipe Que está bem bonito Curte esse clipe para você dar uma olhadinha Aliás, indica para os amigos e clica também Vamos lá Você vem de seu veneno separou a gente Tava tudo planejado me trocar por um patrão E não entendo O que ele tem que eu não tenho Tirando sua ferraria O galão da faculdade Você me conheceu assim Andando de busão Ganhando VIP na balada Não sou a sentação Nunca tive carrão Mas te levava a pé pra casa Você me conheceu assim Andando de busão Ganhando VIP na balada Não sou a sentação Nunca tive carrão Mas te levava a pé pra casa Você me conheceu assim Andando de busão Ganhando VIP na balada Não sou a sentação Nunca tive carrão Mas te levava a pé pra casa Você me conheceu assim Andando de busão Ganhando VIP na balada Não sou a sentação Nunca tive carrão Mas te levava a pé pra casa Serpente Olha, ficou bonito o clipe E a música vai estourar, viu? Você viu? Ela pega, ela gruda Gruda na cabeça, né? Delícia E qual música mais, assim, de trabalho Que você tá mostrando aí Pra gente poder curtir um pouquinho? Tem o Meu Bombom Meu Bombom Tá no CD? Tá no CD também Que já tá nas plataformas digitais também Então pra você de casa Meu Bombom Que bom, que bom Está perto do meu amor Que bom Sente o seu calor Tá na cara, é muito bom Que bom, que bom É o nosso amor Doce e bombom Sempre agarradinho Namorando o meu bombom Que bom, que bom, que bom É, mas que coisa boa, viu? Namorar agarradinho O meu bombom Você é romântico? Nossa, eu sou um cara muito romântico Ah, meu Deus Sabe aqueles românticos chatos? Fica até chato É, meloso Aqueles que ainda faz serenata É verdade É, manda carta É bom, né? O amor é a mola mestre da vida, né? Então tem que amar mesmo Acho que sem o amor não seria nada o compositor, né? É verdade É a essência da música Eu acredito que é o amor, né? E qual é o ritmo que você mais gosta Que se você pudesse fazer? Você falou, olha, eu queria fazer só isso Se pudesse Adoro boleiro Boleiro é... Não tem cara, é verdade? Eu até choro quando escuto um boleiro Sai um pedacinho de alguma que você gosta? Sai Sai, sai dos meus grandes... E os brônios marrone Ai, vamos lá Canta um pedacinho, então E só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei Para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem E que apaga qualquer mal Menino, você vai longe de sucesso Tô, olha, tô encantada De conhecer teu trabalho Eu acredito muito que você É uma grande promessa aí Da nossa música, viu? Tô na torcida Eu assim Eu fico muito feliz mesmo Pelo convite que você fez A gente A minha produção E sempre que puder Pode convidar Que eu adoro Vem, meu filho A casa é sua Gostei Inclusive, me convide Quando tiver com as coisas gostosas Para comer ali Pois é Então, ó Obrigadão, amigo Sucesso para você Obrigado E depois do intervalo Tem moqueca de banana da terra Com a Sandra Do restaurante Memphis Que delícia de receita Papel e caneta na mão Que a gente volta já Alô? E aí, filho? Oi, mãe Tá perdido, né? É Um pouco Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X Acha o X Acho o X X Acho o X X, X, X O X Achei! Tixan IP Com enzimas ativas Tixan deixa suas roupas Mais limpas e perfumadas Roupa para lavar Dá um X nela Ô, mãe Que botão que aperta mesmo? Tixan IP Poderoso como você Até hoje Poucas mulheres Podiam ter seu próprio perfume Agora, se elas podem Você também pode Chegou IP Alquimia O primeiro amaciante Concentrado com duas fragrâncias Que você mistura do seu jeito Crie, invente IP Alquimia Suas roupas com perfume Só seu Assista agora no APTV Receita de Família E agora no Receita de Família Tem moqueca de banana da terra Uma receita deliciosa Que eu trago diretamente Do Memphis Restaurante É bem fácil essa receita, né Sandra? Bem fácil, bem gostosa Ideal para dias quentes É isso aí A Sandra quando vem É a receita de sucesso Anote aí os ingredientes Para a moqueca vamos utilizar Seis bananas da terra Um vidro de palmito em rodelas Cinco colheres de sopa de azeite Três a quatro dentes de alho Três cebolas médias Um pimentão verde Um pimentão vermelho Um pimentão amarelo Oito tomates grandes Meia xícara de chá de cheiro verde Meia colher de chá de molho de pimenta vermelha Duas colheres de chá de azeite de dendê Uma caixa de creme de soja Tempero baiano a gosto E sal a gosto Vamos lá A gente começa por onde aqui a nossa receita? Vamos começar ligando a panela Que nós vamos fazendo uma panela de barro Então ela precisa esquentar Tá Então vamos ligar um pouquinho A gente já tinha até deixado ela quente um pouquinho, né? Ela vai esquentar um pouquinho mais Tá Enquanto a gente bate o molho Uma coisa importante antes de eu falar do molho Eu preciso falar da banana Tá A banana da terra, ela é uma banana que se você comprar ela Aquela banana bonita que você vê no mercado Bem amarelinha Ela vai estar bem verde, marrenta, marrosa, né? Você não vai conseguir Então eu trouxe essa aqui que é pras pessoas verem Vamos ver Olha É uma banana que quando você abrir Você já abre e já vai ver que ela tá bem firminha mesmo Mais facinho pra você descascar a banana Entendi É esse corte E vem com ela aqui, assim Pra essa receita nós vamos usar Não vamos usar o corte Aquele corte redondinho Vamos tentar fazer um pouquinho mais assim, ó Tá? Pra ela parecer mais um peixinho Cada um corta como corta o seu peixe lá em casa Bonitinho Quiser fazer inteira, faz Eu gosto de fazer ela assim, ó Como se eu fosse fazer uma isca de peixe Que tá acostumado a fazer na casa A nossa já tá cortada E agora vamos bater os tomates Com semente, com pele, com tudo? Com tudo Vamos só pôr ele aqui É o mais difícil Dependendo da consistência do tomate É bom a gente colocar um pouquinho de água Esse aqui tá mais firminho Tá? Se for bem madurinho já não pode ser É, o ideal é você achar um bem madurinho Não precisa bater muito Aí o que você vai fazer? Vai reservar esse daqui E vai pra sua panela que já esquentou Vamos lá Tá Azeite Alho Cebola A cebola Quando cortar a cebola Da receita Corta a metade em cubinho A outra metade Deixa inteirinha pra gente fazer ali Pimentão também pode pôr junto Fica bacana você refogar o pimentão Isso é bom, né? Refogar tudo junto ganha tempo Refoga Refoga tudo junto E ele fica bem gostoso mesmo Refogou tudo isso Vamos adicionar o molho de tomate Assim mesmo? Grosseramente? Sem peneirar nada Sem peneirar nada Pode pôr aqui assim Ótimo Nossa, vai ficar maravilhoso isso Pode apurar tudo junto Dá pra apurar tudo junto Tá bom? O que você coloca? O creme de soja Usando ele nós não vamos usar o tradicional leite de coco Um pouquinho de pimenta Pimenta vermelha, tá? Aquela de molhinho mesmo, bem forte Que pega, né? Um pouquinho de tempero baiano Pode dar uma caprichada O sal eu vou deixar pra pôr por último Porque depois que dá uma apurada É verdade, já ajusta na hora, né? Agora nós vamos deixar esse molho apurar um pouquinho Tá? Uns cinco minutinhos Deve tá bom Bom, já começou a apurar aqui Pode colocar a bananinha Ele já deu uma boa apurada Agora você entra com a banana, né? Dá uma mexidinha na banana Nós vamos mexer só a banana, tá? Tá E agora é só fazer as camadas e deixar cozinhar Colocar o palmitinho Só dar uma ajeitadinha, né? E aqui é só fazer camadas Camadas, de preferência, bem coloridinho Vai colorindo pra ficar bem bonito Cebola Eu tô com a cebola roxa aqui Mas pode ser qualquer cebola, tá? Não tem... Vai tomate também? Tomate também Agora puxar pra você Afundar pode ou não também? Pode sim Afundar pode? Pode, nós vamos afundar Ah, tá bem Antes de afundar Nós vamos colocar aqui o cheiro verde Eu vou colocar só uma parte dele Podemos colocar o azeite de dendê De pinguinho, tá? Isso é muito forte De um sabor muito único Você vai acabar estragando o prato se colocar muito Aí pode dar aquela famosa afundadinha E agora? Tampando? Tampou Quantos minutos mais ou menos? Ah, mais uns 10 minutinhos Depende do fogo, né? Da intensidade da panela Da panela que você estiver usando, né? Bom, chegou a hora de experimentar Que é a hora mais gostosa do meu dia Vamos lá Vamos lá Espero que você goste, viu? Vou experimentar desse aqui Tá quente, hein? Deixa eu soprar Olha lá Que bolinho bom Com cara de fruto ou com cara de comida? Cara de comida É isso aí Adorei essa receita Moqueca de banana da terra Tá lá no nosso site Aptv.com.br Dá uma espiadinha Faz em casa Que eu tenho certeza Que a família vai adorar Bem gostoso Obrigada, Sandra Obrigada Tchau, Vânia Volte quando quiser Obrigada, viu? Fica aqui comigo, né? Porque o Aptv para por aqui Mas na semana que vem tem mais Um beijo no seu coração Fique com Deus Uma excelente semana Tchau Obrigada, Maria Obrigada, Tati Um beijão pra vocês também Tá bem? Tchau 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 Tchau